Proteínas As proteínas são necessárias para quase todas as funções do corpo. As proteínas são usadas para a construção de músculos e órgãos internos, para a construção de sangue e para todas as reações que acontecem no corpo, como a respiração e digestão de alimentos. Proteínas podem ser encontradas em muitos alimentos. As melhores fontes de proteínas são produtos de origem animal, como nozes, peixes, ovos, derivados de leite, também feijão e lentilhas. Também graus contém alguma proteína. As proteínas são compostas por muitos componentes. Os produtos de origem animal contém todos os componentes de proteína que o corpo precisa. Feijões e lentilhas contém a maioria dos componentes. Os grãos contém alguns componentes. Quando você come feijões e grãos juntos, obtém todos os componentes necessários. Todo mundo precisa comer proteínas todos os dias. Mulheres grávidas e crianças pequenas em crescimento precisam de muita proteína. Crianças pequenas devem receber carne, peixe, ovos ou derivados de leite todos os dias. Estes podem ser cozidos, amassados em pedaços pequenos para que a criança não se engasgue. Leite materno é uma excelente fonte de proteína. Os bebês com mais de 6 meses também precisam de proteínas dos alimentos. Sem eles, eles não podem crescer e desenvolver como deveriam. Apesar de velhas crenças, não há razão para não dar ovos, carnes e outros produtos de origem animal a mulheres grávidas e bebês com mais de 6 meses. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O здоровo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.